Fala aí, gente! Tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Internacional e nesse vídeo eu te contar algumas informações que vem direto da concentração colorada em Belo Horizonte que o Inter está passando para a imprensa, dizendo, olha, esta situação é assim, essa é assado e o que está acontecendo nesse caso é esta outra questão aqui. E é óbvio, eu quero aqui te fazer um resumo e te deixar muito bem informado sobre todos os assuntos do Esporte Clube Internacional. Esse vídeo é em parceria com a Zappay. Tu não conhece a Zappay? Um aplicativo que é grátis para tu ter no teu celular e pela placa do teu veículo, carro, moto, ônibus, caminhão, tu consultar tudo o que tu está devendo para o Detran. A partir de agora, tu vai lá e coloca a tua placa e vê, olha, está devendo tanto licenciamento, IPVA e se tem uma multinha e tudo mais. Na Zappay dá para pagar em 12 vezes no cartão de crédito? Aproveita, baixa agora o aplicativo e se quiser pagar lá em 12 vezes no cartão. Com o meu código jbfilho20, tu tem um descontinho de entrada na primeira vez que tu fizer o pagamento. Então aproveita também na descrição do primeiro comentário. Beleza? Gente, vamos lá. Primeira situação é sobre Brian Aguirre. Brian Aguirre, lateral direito argentino do Lanús, que o Internacional está tentando a contratação. 24 anos, tem um cara dizendo que ele é até melhor do que o Bustos lá na Argentina. Pois é, a situação dele é comparada pela diretoria ao Bustos. O Inter fala abertamente, dizendo, olha, é mais ou menos uma situação parecida com o Bustos. O jogador tem contrato, mas há uma situação de que ele quer sair. O Inter sabe e entende que o Brian Aguirre está forçando a saída, que é uma coisa que quando acontece conosco aqui a gente fica brabo, mas que várias vezes é o contrário. O jogador está forçando e o Inter sabe disso. E o clube sabe que vai perder, mas que está tentando e querendo receber o máximo possível. Recentemente, as incomodações da diretoria colorada dão conta de que, ó, eles aceitam o valor, aí o Inter bota na mesa e aí chega na hora e eles pedem um pouquinho mais. Até por isso, o Inter está dizendo, provavelmente esse assunto vai se alongar, vai se prolongar, até o final da janela, que é dia 2 de setembro para a entrada no Brasil. Mas dia 2 de setembro é da terça-feira que vem. Então, está perto de acabar essa situação, mas o Inter mais ou menos faz um diagnóstico de que vai rolar, só vai rolar. Entendeu? Vai acontecer, só vai demorar. Acho que fica mais fácil assim, tá? E é um caso bem parecido com o do Bustos, no fim ele vai acabar permanecendo aqui. Clayton Sampaio. Clayton Sampaio é a situação de um zagueiro de 24 anos também, 1,87m, que está vindo de Portugal, do AVS Portugal, que é um clube de empresa lá. Basicamente, eles estão na questão burocrática, só. Troca de documentos. O jogador será atleta colorado. É muito, muito, muito improvável que dê alguma zebra no meio desse caminho. 1 milhão e 200 mil euros, 7 milhões... Não chega a 7,5, tá? Um pouco menos de 7,5, 7,200, 7,300 por ali, dependendo da cotação do euro. Esse fato até de ser um valor um pouquinho mais elevado me sinaliza de que o Inter tem uma confiança total nesse jogador. Muito bom nesse jogador, porque senão não é aquele cara aposta que tu vai lá buscar num time pequeno de Portugal e traz ele sem pagar nada e não. O Inter foi lá e botou a grana dele. E o Inter já admite que é só uma questão burocrática. Uma galera pergunta sobre a situação do Vitão. E o Vitão, o Inter está dizendo a mesma coisa. Olha, é opção do Roger, ele não joga porque não quer. A versão de bastidor do Inter é que nenhuma proposta deve chegar agora para o Vitão. A janela, em alguns países da Europa, estará aberta por um pouquinho mais de tempo. Mas a tendência é que nenhuma proposta chegue, desembarque aqui no estádio Vera Hill. O Inter não tem confiança nisso, a tendência é que o Vitão fique. Mas o clube que quer ele é o Betts. E o Betts está mais ou menos numa situação muito parecida. Essa até avançou mais, mas que tinha com o Johnny no ano passado. O Johnny, na metade do ano passado, o Betts também tinha avançado linhas, feito propostas, conversado para contratá-lo. Acabaram não fechando na metade do ano, até porque o Kudê queria ficar com o Johnny por conta da disputa da Libertadores da América. E fizeram o seguinte, continuaram conversando, continuaram conversando. E aí, quando chegou durante o ano, da metade para o final do ano, eles acertaram a venda, só entregaram no final de dezembro para janeiro ali. E o Inter acha que isso pode acontecer com o Vitão. Seja com o Betts ou com outro clube. Mas é uma tendência muito forte do Betts. Porque o Betts quer ele. Ah, contratou um outro zagueiro? Sim, mas quer ele. E o Inter acha que ainda tem essa chance. O Betts, já o histórico do Betts mostrou que eles fazem isso também. Que é o quê? Mantenha a conversa agora. Agora vai dar uma resfriada, né? Vai passar um tempinho. Aí chega lá, outubro, novembro, começa a conversar com o Internacional de novo para entregar em janeiro. Então há uma chance do Vitão ser vendido, mas vende-se fora da janela, firma tudo em dezembro, janeiro. E aí ele vai embora no final da temporada. Mas por enquanto ele permanece aqui. Sabe um jogador que a diretoria está doidinha para fazer negócio? Robert Renan. Esse é o sonho do Inter. Robert Renan hoje é reserva do reserva, perdeu espaço e o Inter tem uma cláusula de 4 milhões de euros de cláusula de vitrine se o Zenit conseguir uma barca para ele. Mas está difícil, tá? Infelizmente a gente tem aquela história de Ah, o Corinthians disse que ele já estava vendido, o outro disse que ele já estava isso, tal, tal. Até agora nada se confirmou. E a verdade é que o cara não performou, ele não jogou em campo para ser negociado. Se ele tivesse jogado bem no Inter, era um ponto muito mais favorável para os clubes ingleses que estavam atrás dele firmarem o que tinham prometido de boca. Mas tudo acabou não ajudando. E o Inter está ali abraçado do Robert Renan, pelo menos até dezembro. Se chegar uma proposta agora, vem 4 milhões de euros para o Internacional. Naquela cláusula, vamos dizer assim, bombada por conta dos valores do Yuri Alberto. Se não vencer, que estão atrasados lá dos caras, se não vender agora, entrega no final do ano para o Zenit e o Inter ganha só o valor do Yuri Alberto. Mas agora viria o Yuri Alberto com os 3 de euros e mais um milhão de euros de cláusula de vitrine. Seria o sonho do Inter em fazer essa negociação. Deixa eu fechar aqui com o Ricardo Matias, que é um nome que também é muito falado. Ricardo Matias é um jogador, 18 anos, da base, 1,90 e tantos. O cara está bem nas últimas partidas. Pois é, o Inter não conseguiu a renovação com ele. O contrato vai só até metade de 2025. A sinalização de proposta que tem no PSV é de 1,5 milhão de euros. 9 milhões de reais. É óbvio que o clube não quer vender por isso. Mas sabe que, se ele não aceitar nenhuma proposta de renovação, vai se abraçar na proposta do PSV e aí fazer a venda para pelo menos recuperar parte do valor investido na formação deste garoto que veio das categorias de base. Mas o papel tiburado ainda nem estaria na mesa do presidente, tá? Tem uma sinalização dizendo ó, o PSV que é isso. E aí, claro que o empresário está usando isso, faz parte, é o trabalho do cara, para dizer, olha só, o PSV que é o cara. Então, assim, eu vou ganhar mais lá. Vocês têm que valorizar aqui, têm que pagar mais salário aqui. O Inter está tentando compor uma situação. Se conseguir compor a situação, dizer, tá, ó, eu não te ofereço o que o PSV oferece, mas ofereço perto, vamos negociar e vamos ficar assim? Beleza, bom para todo mundo. Caso contrário, aí, bom, então, traz essa proposta aqui, bota na mesa, o presidente assina e ganha 9 milhões, pelo menos. É esta a situação que está sendo trabalhada com o Ricardo Matias. Mas, é aquela história, né, ainda está assim. O Inter fez uma proposta de renovação, recebeu uma contraproposta. O Inter achou alto, aí eles disseram, é, pois é, mas tem o PSV aqui que está com essa possibilidade. O Inter está assim, tá, agora vai devolver para o jogador e ver se ele pode renovar ou não. Enquanto isso, ele fica ainda à disposição do Roger. O Inter não tem nem, o pré-contrato ele só pode assinar em janeiro de 2025. Então, assim, se o Inter, só que essa é a última janela para vender ele, porque se o Inter não vende nessa janela agora, o Inter vai ter que, é, 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 vai, vai, não vende agora. Aí, em janeiro, ele assina pré-contrato, sai de graça, aí o Inter não vai ganhar nada, não tem muito o que fazer, sabe? A não ser uma compensaçãozinha para liberar antes e tal, um pouco. A janela para vender é agora. Talvez, então, no mínimo, o Inter está esgotando as possibilidades para renovar, e se não conseguir renovar, espera, chama os caras e aí, ah, vamos tentar melhorar essa proposta de 1,5 de euros. Enfim, fazer o que tem que ser feito em uma negociação. Des inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.